e agora para baixo três pokémon começando com o survivor e nem sei que que eu devo usar aqui você vai para só Poison eu nem tenho o que usar com ele aqui nem Dark, podia ser Dark, né? Ground Psíquico eu não tenho nada, 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 nada para super efetivo nele Nesse caso vamos ganhar pela força bruta mesmo, né? Wine out, terra, água, significa que a hora do Florencio brilhar 4x de dano aqui, só para ficar ligeiraço, ligeira X ou não, ou não não ah, não, eu confundi não, Wine out é do Bobo Fett eu pensei no Wooper, que é a pré-evolução do Quagsire pô, mas eu gostei desse dano aí, o que ele usou? ele usou um bagulho que vai todo mundo morrer ou que ele vai se recuperar daqui três turnos? é um dos dois de três turnos, é ou que ele recupera a vida ou que todo mundo morre e eu não prestei atenção não, mas tudo bem, ele vai morrer ele é psíquico só agora, ih, agora foi, agora fodeu eu não posso matar ele eu não posso matar ele como é que você sobrevive a um Destiny Bound? Destiny Bound Move como é que você sobrevive a um Destiny Bound? quando ele for usado o Pokémon derrotado por esse ataque vai morrer antes do Pokémon que os outros deixem em volta só se ele morrer de dano causado normal então se a gente usar um Poison Power e ele morrer do Poison Power a gente não morre foi isso que ele na internet só se for um golpe direto se ele morrer de um golpe direto é isso aí Uxie, Uxie é psíquico também, né? Uxie é psíquico então o Crunch aqui deve dar uma bela estragada nele, né? nossa que dano paralisar esse bicho aí antes que a gente iiii 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 que beleza que beleza ai que horror um fake out aqui vai ver que dano hein meu tem mais nada pra usar mais nada é uma força bruta então o cara uma coisa é certa o que o força bruta resolve sei lá oitenta por cento das vezes a rota nova novo pokémon que a gente pode capturar aqui em chat as paradas para pegar aqui ainda tem carinha para lutar aqui eu tô ligado eu tô ligado que tem carinha para lutar aqui é tão horror vai ser um horror lutar com isso aqui vamos já vamos resolver logo isso aqui acelerado mesmo ah que legal pronto grande abraço passar bem ninguém ganha XP porra nenhuma quem é outro vai para um estar estádio aliás agora sim agora dá para brilhar com esse mega drain aqui em tirano tá paralisado né a gente tem aromaterapy beleza então vambora vamos de aromaterapy eu tô carregando o celular no play 4 ele tá perdendo bateria acho que ele tá carregando no play 4 melhor atirado aqui tá adiantando porca nenhuma é mega drain agora camuflagem otafuck ele é um grass type agora sabia que existisse aí não é o rapaz já que são fire type um grass type aí então toma isso aí mano ficar brincando aí eu matei porque eu moro nesse mato hein aí vê se para agora de baixaria de ficar trocando de tipo e aceita um mega drain aí boa esse matinho aqui é bom hein para ficar treinando porque para treinar o florencio porque vai dá meu posso ficar no mega drain aqui cara arregaçando e que isso foi um 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 Vendeu uns itens aqui, né? Mais um mistério aí, vai? Rapidinho. Dá um jeito aí, mano. Acho que dá, hein? Tá recuperando vida do... Tá recuperando vida do Black Sludge e do Mega Dream. Tranquilão. Boa. É um matinho bom esse aqui, realmente, pra treinar o Florencia. Talvez a gente volte pra cá depois. Tem mais cara pra derrotar lá pra cima. Vamos voltar. Antes de ir lá pro Lake Front, vamos voltar pra cá. Olha lá, de novo, hein, chat. Só por aí que ela tá ficando sem Mega Dream já. Tem dois Mega Dream só. Um Mega Dream. Acabou o Mega Dream. E aí... E aí, sei lá. Vamos pôr o Hitron aqui, que tá quase subindo de nível. Pra essa XP aqui, acho que ele sobe de nível também. A gente tem um Ether aqui, alguma coisa assim. Um Max Elixir. Tem só um Elixir, não? Tá bom, o Florencia tá ficando forte, tá? Tá valendo a pena, tá valendo a pena. Você, você a gente não lutou, né? Acho que tem dois carinhas aqui que a gente não lutou só. Dois Pokémon. Drapion, que é Poison... Poison alguma coisa? Drapion, Poison Dark. Significa que a gente vai ter que usar Ground contra ele só. E nada que o Florencia tem pra oferecer. Sendo assim... Vamos na Força Bruta. O Fire Fake tá acabando também? Vamos, Senhor. Não morre, só morre. Do Drill. Fly normal. Não, vamos trocar não. Vamos na Força Bruta aqui de novo. A gente Power aqui. Já era. Eu acho que tem um outro rapaz... Essa senhora aqui também vai querer batalhar com a gente. Vamos batalhar com essa moça. Pega um Poison Powder aí, já. A gente aprendeu um Gigadran logo, hein? Boa. Rapine foi pro saco. Florencia, level 5. Spearow. Perigoso, hein? Usar o Wing Attack aqui. E... É, vamos no safe. Snorlax. Segue. Segue porque a gente tem Rock Smash. Não, XG. Essa aqui não reseta, não. Essa aqui a gente tá bem avançado. Não tem esse risco, não. Tamo bem nessa aqui. Tamo bem nessa aqui. A gente tá 45 minutos jogando e a gente não conseguiu... Quantos levels a gente cresceu aqui? Nada, né? 4 com Florencio. 2 com a Najas. 1 com o Jack. 1 com o Balrog. 1 com o Truck. Mas não foi nada, né? Mas foi pouco. Bom, aqui a gente já lutou com todo mundo. Eu tô com a impressão que... Mesmo depois do lago lá, a gente não vai ter... Um centro Pokémon tão perto, não, hein? Bom, a gente pode capturar o Pokémon que apareceu aqui agora, hein, chat? Esse Pokémon aqui a gente pode capturar. Não, eu já tenho Pokémon de fogo, mal senhor. Eu já tenho Pokémon de fogo. Eu tenho Pokémon de fogo comigo e um Pokémon de fogo no box. Então... Um dia sementes vai entrar na água agora lá em Gold Coast. Onde o Poison Jeb aqui? Ah, claro. Vai! Desenha do Pokémon, só porque já tem do tipo. Desenha, vai. Nossa, pouco mato aqui, né? O que é isso aqui? Esses moços vão querer batalhar. Eu tô afim de um centro Pokémon. Isso é uma rota? Mas tem casa. Na cidade, não tem um centro Pokémon? Não, eu não quero um restaurante, eu quero um centro Pokémon. Sou o diretor do jogo. Ah, vocês trabalhando e completaram a Pokédex. Ah, esse aqui deve ser o moço que te dá o... Shiny Charm. Agora eu quero um Marte. Pra vender isso aqui. Eu prefiro a piscina do que o mar. Puxa vida. Eita. É o cara que esses moços vão tudo lutar. Sabia. Tudo em dupla, é isso? O Samurai e a mocinha em dupla. O Pokémon tá tudo fodido. E Under Level. O que a gente pode tentar fazer aqui, hein? Cara, vamos pegar o Luxo que tá Level mais baixo. E tentar bater forte nele aqui. Minimais. Ah, que delícia. Que delícia, Minimais. Não vai acertar nunca essa Clampibow. Bom, o Luxo vai tá com problemas agora. Tentar... Tentar deixar com a Fibble Poison também. Enquanto isso... Najas dá um jeito nesse Luxo aqui. Beleza. Ixi, sacou no que vai acertar se fazer um Powder? Agora. É melhor ficar quieto. Boa. O que ele vai mandar agora, ó? O Manite. Boa. Mega Drain vai dar uma surra nesse bicho aqui. Já vamos de Mega Drain no Manite. Enquanto o Enquanto o Enquanto o Enquanto o Enquanto vai mandar um Crunch na Canfibow. Boa. Acertamos com dois Inimais. A gente acertou dois golpes seguidos. Tá ótimo. Tá ótimo. Nossa, tá uma... Bit Slap. Boa. Acho que esse Manite foi pro espaço também. Deveria pelo menos, né? Aquele level 28, né? Não, mas foi pro espaço não. 4x de dano. Stab. É muita coisa pra uma Nitezinha segurar. Tá, agora derrubar essa Clan Fibble aqui. Mega Drain e Crunch. E... Ainda bem que foi na Nages. Isso aqui pega no Florencio. É... Você... Mega Drain. Você... Sai fora. Ih, tá dormindo? Um Corrarião, então. Não. Não. Eu acho que ela morre com o Poison agora, hein? Ah, brincadeira comigo, né? Bom, agora ela morreu com o Poison. Não sei se esses caras tem mais um Pokémon ainda. Ah, então... O Link tá dormindo, né? Poison Powder e Vital Troll. Vamos ver. Ah, claro. Todo mundo tem o ataque que aumenta evasiva, né? Ele é Ghost. Pode crer, ele é Ghost. Hum, imbecil. Mandar o Hitro é tipo quando tem aquela briga no trânsito e você desce com a chave de roda, entendeu? É tipo isso. Resolve tudo. Ele tem Leftovers. É o Bel. Ih, pronto. Essa luta vai durar pra sempre agora. Eu achava que Minimize era tão bom quanto Double Team. Parece Double Team é melhor, hein? Ai, conseguimos acertar ainda. Que bom. Bom, já condenamos ele à morte. Querendo ou não, esse bicho morre. Não, isso aí não. Tá louco. Mega Drain e você... Ancient Power. Roll! Ih, esse ataque vai ficando mais forte cada vez que ele usa, certo? Vamos ver que é mais rápido. Esse golpe dele ficar tão forte a ponto de ser fatal ou Poison. É, nenhum dos dois. Morreu no Ancient Power mesmo. Beleza. Tá, então todo mundo aqui vai querer batalhar, né? Eita. Tá, então vamos ao lugar pra gente voltar depois. Depois que a gente conseguir pelo menos curar nosso time. Ele não tá com cara de quem vai me curar, não. O que você tá fazendo aqui? É, o que você tá fazendo aí? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Espera aí. Mas onde você falou que caiu? Eu vou ter que andar a cidade inteira. pra mim. É. É. Fácil de achar, não é, minha filha. Por quê? Opa, o que que foi? O que que é? Ah, tá, 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 pra lá não pode ir Onde vai tá essa porcaria Dessa chave dessa menina Opa, tá uma coisa aqui É, não é a chave da moça Se é que eu consigo achar A chave da moça, né Porque os itens estão randomizados Inclusive os do chão Se para aquilo ali A gente não vai achar Ah, não vou perder tempo Que sem não Eu quero sair daqui Preciso vir pra esquerda Mas eu não posso Nossa, eu também não posso ir pra direita Eu também não posso ir pra baixo Mas eu posso ir Eita Eu não posso ir urbanizadas